Você está falando aí de empregar a autocriticidade para formar a rotina útil ou colocar na rotina útil um tempo para fazer a autocriticidade, alguma coisa assim? As duas coisas, porque é acíclico, né? Você pode começar a avaliar, fazer, desenvolver a sua autocriticidade e você vai acabar descobrindo situações que você vai empregar junto dela, certo? Então, é nesses dois sentidos, que pode entrar nos dois sentidos. Porque acaba que uma coisa leva a outra. Se você começa a ficar mais crítico no seu cotidiano, na sua rotina, você empenha suas rotinas úteis, você começa a qualificar suas rotinas úteis, certo? Aí você pode perceber que às vezes é, pô, precisava ficar trabalhando mais essa reflexão aqui. Então, eu vou marcar lá, tal data, tal horário, fazer essa reflexão. Ou, então, não, eu estou bem coerente com as manifestações, eu posso fazer outras coisas. Então, eu vou fazer outras coisas, entendeu? Então, isso vai, acaba que as coisas acabam se misturando nesse sentido. Não sei se eu consegui explicar. Entendi. Você pode dar um exemplo de como você fez isso? Tá. Você começar, por exemplo, a fazer uma técnica que eu fazia, eu não coloquei aqui, mas eu teria que ter falado. Que é você colocar um cronômetro de 30 minutos e fazer reflexão. Então, sobre como é que está a sua manifestação, como é que está o seu dia a dia, como é que se deslizou com as pessoas. Aí eu cronômetro estava 30 minutos no relógio. Então, eu fazia, eu fazia, tinha uma época que eu comecei a fazer, com um diário de auto-classificação, que eu já defendi aqui, que eu fazia todo dia no final da, no final da, no final do dia, né? Eu avaliaia meus comportamentos, minhas condições, e aí eu registrava aquilo lá. Isso era uma ideia que eu comecei a fazer. Depois, com o tempo, eu comecei a fazer no cotidiano mesmo, que eu percebi que podia fazer no cotidiano também. Então, eu pegaria meu celular... Aí, sem o reloginho daí? Não, eu estava com o celular. Eu colocava um cronômetro no celular, estava no ônibus lá, e eu começava a pensar como é que eu manifestei, como é que eu me lidei com aquelas pessoas, como é que foi a situação, o que eu posso melhorar. Comecei a fazer essa reflexão no próprio cotidiano. Então, eu acho que, para começar, você pode começar a fazer, às vezes, em um horário específico, em um quarto, no ambiente, mas otimizado para você começar a refletir. Com o tempo, você começa a fazer isso até mesmo no seu dia a dia. A ideia é você extrapolar isso para o seu dia a dia também. em qualquer ambiente, em qualquer situação. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, não se esqueça de curtir aí o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal para que você consiga receber mais conteúdo sobre a inversão existencial e a evolução na juventude.